E pessoal, de volta aqui em mais um teste de benchmark, dessa vez com CrazyScore Final Fantasy VII Reunion. E eu quero agradecer muito a Square Enix por ter enviado o jogo. Infelizmente, né, não foi em excesso antecipado, mas eles enviaram o jogo pra gente fazer os testes aqui de benchmark e mostrar pra vocês o desempenho desse jogo no PC. Lembrando que esse daqui é um remaster do jogo original, que é de Playstation portátil, né, de PSP. Inclusive, dá pra você jogar nos emuladores e tudo mais. Só que a Square, dessa vez, ela meio que se superou, não só em questão de qualidade do jogo, mas também em questão de desempenho. Isso porque o jogo, ele não é muito pesado, inclusive, os requisitos mínimos pra você rodar ele. É você ter um AMD U-A8 na 7600 ou Intel Core 3 de terceira geração, 8GB de RAM, de placa de vídeo, uma RX 460 ou até mesmo aí uma GTX 750. Isso pra você jogar o jogo em 30fps, em 880x720. Se você quiser jogar em 60fps em 1080, né, aí já aumenta um pouquinho o requisito. Você precisa ter uma AMD Ryzen 3 1200 ou Intel Core i5-6500, de placa de vídeo, uma Radell RX 5500 XT ou até mesmo aí uma NVIDIA GeForce GTX 1060. Aí, no caso, aumenta um pouquinho os requisitos, mas já adianto pra vocês que eu acho que até mesmo os requisitos mínimos só pra você pegar lá próximo de 60fps, pelo menos em 1080 também. Então, se você tiver aí um PC batata, dá pra rodar esse jogo. Ele veio muito bem otimizado, inclusive, em todas as resoluções que eu testei aqui no baixo, médio e no alto, que são as disponíveis no jogo. Dá pra pegar 60fps tranquilamente. O destaque é que a resolução no alto, pessoal, ela dá alguns pequenos stutterings durante o jogo, né, acredito que seja algum tipo de compilação de shader, mas isso não atrapalha nem um pouco a gameplay. Então, ela fica lá em média 59fps, caindo lá pra 55, que você nem percebe enquanto está jogando. Nas três resoluções, dá pra você jogar o jogo tranquilamente, se você tiver um 1650, até mesmo em alguns PCs com configurações equivalentes. O jogo, ele veio realmente muito bem otimizado. E um dos destaques do jogo, como eu falei no início, é a questão dos gráficos. Isso porque a Square, eles remasterizaram tudo em HD, trazendo os gráficos aí pra nova geração, né, eles refizeram alguns modelos 3D, incluindo personagens, cenários, enriquecendo aí a experiência. Eles melhoraram bastante o sistema de combate, inclusive, fui dar uma olhada no jogo original, isso porque eu não joguei o Final Fantasy de PSP, inclusive, não sou um grande fã da franquia, né, mas eu cheguei a jogar o Final Fantasy VII Remake, que eles lançaram pra PC recentemente, e fui ver esse prequel, né, que se você quiser entender um pouco mais os acontecimentos do Final Fantasy VII, é meio que, quase que é obrigatório você jogar o Crysis Core. E, caras, a diferença gráfica é gritante se você comparar a gameplay desse remaster com o original, parece que até mesmo é um remake, isso porque o sistema de combate, eles colocaram igual o jogo mais recente deles, o Final Fantasy VII, inclusive, é como se você estivesse jogando mesmo o jogo de PC, né, o jogo original lá, lançado no Final Fantasy VII Part 1, então, é uma boa maneira de você meio que se acostumar com o sistema de combate, os cenários, é praticamente um remake do jogo, só que eles lançaram como sendo um remaster. Então, nesse quesito, a Square está meio que de parabéns, né, mostrando que não é preciso você refazer o jogo totalmente do zero pra entregar um trabalho de qualidade, né, a questão gráfica. Isso porque o PSP, eles tinham lá uns gráficos até que ok também pra época, se você joga no PPSSPP, não é, molador, dá pra jogar em 4K, só que a questão é a modelagem dos personagens, eles ficavam com poucos polígonos, a questão também dos gráficos, dos cenários não eram muito bem definidos, não tinham muitos detalhes e esse novo jogo, o Reunion, ele traz todos esses aprimoramentos a mais que faz com que, né, muita gente jogou o jogo original, esteja jogando também isso novo pra pegar o novo sistema de batalha, pegar a câmera livre, enfim, ficou bem da hora. Eu que tinha jogado um pouco o Final Fantasy VII, eu me acostumei bastante, né, com os controles. O único problema desse jogo está relacionado à localização. Isso porque, infelizmente, a Square, eles não colocaram o jogo com legendas em português, o que é uma pena porque o jogo Final Fantasy VII Part 1, ele tem legendas em português, né, a dublagem não é, mas dá pra você pegar a dublagem em japonês ou em inglês, mas o Crazy Score, ele não veio com legendas. Eu acho que também o original de PSP não tem legendas, então a gente vai ter que aguardar alguns fãs aí fazerem o trabalho do zero, inclusive se tiver legenda vocês avisam aí nos comentários, né, que a gente traz outro vídeo mostrando o desempenho pra vocês com a legenda também, mas se você entende aí em inglês, dá pra você aproveitar bem o jogo, veio bem otimizado os gráficos, né, com qualidade de remake, e é sem sombra de dúvidas uma maneira de trazer outros jogos também do Final Fantasy pra essa nova geração, né, pra os tempos modernos, sem precisar fazer um remake e cobrar preço cheio. O problema também, né, tá relacionado ao preço, porque o jogo ele tá mais ou menos 220 reais fora de promoção, então se você quiser jogar o jogo, não quiser pegar a versão do emulador, ou até mesmo as versões antigas, pega ele em alguma promoção, porque eu acho que, como é um remaster, ele acaba valendo muita pena, principalmente trazendo esse sistema de combates novos, a questão da modelagem, as novas câmeras, toda a dublagem foi refeita com os atores, né, e também os dubladores dos jogos mais recentes, pra você meio que já se enturmando com as novas tonalidades de voz, e ficou bem bacana esse remaster aí, e foi uma grata surpresa, porque eu achei que, pô, vindo da Square, né, a gente não espera boa otimização, inclusive, os últimos jogos dela, principalmente Final Fantasy VII, o Part 1, ele não veio muito bem otimizado, precisou de alguns ajustes até ficar lá mais ou menos jogável, nas 1650, mas o Quasar Score já é um jogão aí que dá pra ser aproveitado pelo menos no alto, então, quem tava meio que receoso, ah, não vai dar pra jogar no alto, não dá pra jogar no alto sim, pessoal, comenta aí também no campo dos comentários a sua experiência com o jogo, se você tá jogando, se você pretende jogar, ou se você não conhecia o Crysis Core, se você gostou do conteúdo, deixa um like, se quiser apoiar ainda mais o canal, vire membro, nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, valeu, falou! Activating combat mode Conflict resolved Oh, yeah!